Agradeço muito a Deus por vocês, inscritos no canal. É graças a vocês que o Papi Clash possui a placa de 10 milhões. Ela não pode ficar suja! O que adianta eu ter todas as frutas do Blox Fruits com 4 corações de Leviatã, 75 dragons, 20 budas, se eu não tenho a fruta mais rara do novo game? Eu preciso dela! Alguém vai ter que me ajudar. E esse alguém vai ser quem que tá aqui no Discord? Eu. Eu quero encontrar a nova Buda. E por isso que quem encontrar ela e me trouxer, eu vou dar mil Robux. Sim, tá, capitão. Ah, na verdade a nossa loja tá com 22. Ah, mas isso aí é fake, vamos atualizar. É, é fake. Tá com 23k e 67. Tô louco pra baixar esses Robux, presenteando algum membro da tripulação que encontrar a nova Buda. E pra eu economizar esses Robux, já que eu não sou bobo nem nada, eu mesmo vou tentar pegar ela através dos métodos. Que dá pra pegar. Um dos métodos é girando no próprio NPC de frutas. NPC, aqui estou eu. Vamos lá. Tô com 610 mil de belly. E vamos nessa, galera. Girar pro Robux? Não tem como, é muito Robux. Uma fruta do gás. Poderia ser uma fruta bem pior? Poderia. Vamos armazenar. Outra maneira de conseguir uma fruta antes de esperar uma hora, é eliminando o Kuma, o Smoke e o Sia Beast. O Sia Beast me deu um dos itens mais raros que ele dropa, que é essa coroa aqui. Infelizmente eu ainda não posso mudar de cor dela, e eu tô louco pra conseguir liberar a mudança de cor. Então nós vamos, é, Kuma, Sia Beast. E qual é o outro cat? Smoke. Eu acredito que o Smoker eu nunca eliminei, Cat. É aquele que aparece no mapa, quando aparece uma mensagem? Sim, Capitão. Ele aparece bem aqui onde gira a fruta. Coisa boa. Chat da tripulação. Olá, pessoal. Quem me arrumar uma fruta do Buda no novo mundo de One Piece ganhará 1K de Robux na Case Peak. 1K de Robux ou uma Yoru? O Manuel já disse eu. Eu gosto é disso. De membro da tripulação extremamente rápido. Capitão, será que ele disse que eu tenho todas as lendárias do jogo, mas não tenho a Buda? É a única que falta. Dropa aí então pra gente ver se é verdade. Ah, você quer me... Tá vendo que ele quer me roubar? É, isso aí foi muito uma tentativa de golpe, mas olha só. Eu tenho uma fruta da chama e eu vou soltar ela. Ninguém pega. Eu também tenho. Eu tenho uma fruta da escuridão e eu vou soltar ela. E eu tenho duas relâmpagos. Aí você me quebra. Ou seja, eu tenho todas as frutas lendárias também. Não, não, não. Você não tem essa? A do terremoto? Não, olha a minha mão. A fruta da luz também é lendária? Uhum. Quer uma relâmpago na luz? Eu já tenho uma relâmpago, não consigo armazenar duas. Quer quanto na luz? Quanto você me oferece? Já vi que tá tentando me escamar, né? A minha ideia é conseguir a Buda. Mirei na Buda e acertei na da luz? Agora estamos indo em direção ao Sea Beast. Porque tem como a gente dropar fruta por ele. E eu quero muito encontrar as luvinhas do Sea Beast. Que mudam de cor. E eu também quero pegar o item do boss mais insano que precisa do chip. Território abandonado. Agora a gente fica aqui e o Cat vai lá. Agora a gente fica daqui vendo o Sea spawnar, Antony? Isso aí. A cena do Sea spawnando é bonita, Antony? Eu acho que nem dá pra ver daqui. Aí spawnou. Aí spawnou. Ó, tá lá ele, ó. Dá pra ver sim. Todos do servidor recebem essa mensagem quando spawnam o Sea? Sim. Você eliminou o Sea, Miguel? Não. Mas você já viu algum Sea sendo spawnado? Peor que não. Mas a gente dropa a lua agora, Cat. Nossa. Já aceitou aliado, Cat? Já. Nossa, a Yoru é muita apelação, velho. Yoru com Budão, muita apelação. Olha isso. Bora lá, não mata não. Ele eliminou. Mano, ainda bem que não veio fruta boa. Lá que o Sea foi eliminado, eu morri. E eu peguei uma bomba, e aí eu nasci sem a bomba. Ainda bem que não foi fruta boa. Não foi a Buda, foi uma bomba. Alguém pegou o chip? Não. Nunca pensei que seria tão difícil pegar uma Buda física nesse mundo. Mas tem que agradecer, porque eu tenho a Buda Perm. E tô nível 403. Toupando só, eliminando o Sea e eliminando o Boss. No modo hard. Já tentamos pegar fruta através do Giro e através do Sea Beast. E até agora, não tivemos sucesso. E vamos agora comprar o chip por 4 milhões. Garoto Anthony irá comprar para nós. Eita, não quer gastar, é? E vamos despertar o Kuma. Porque desse Boss aqui, também pode vir uma fruta aleatória. E eu sei que o Matt já conseguiu pegar uma Buda através desse Boss aqui. Como eu tenho um rastreador de frutas, também podemos rastrear uma Buda lá. Se eu rastrear ou conseguir uma Buda, eu economizo mil Robux. Compra, 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 compra. Vou spawnar. Será que vai vir uma fruta? Buda! Ó, vamos nessa. Vou ativar o meu haki. E vamos dar uma quantidade de dano nele. Ó! Caraca! Ele se teletransportou? Esquivei. Hakezinho é muito útil. Ó, 3k de dano. Cara, eu dei só 2% de dano. Enquanto o Cat só deu 1. 2% de dano. Esse é o Boss mais difícil do jogo, né? Era pra ser o mais difícil. Então, por que é que era? Não, mas é, mas é. Morri. Eu também fui de Vasco. Caramba, já pensou se o meu Criciúma tivesse perdido pro Vasco? Eu nunca ia mais poder falar. Você ia falar, foi de Criciúma. Foi de Criciúma. Mas, ô, o Vasco é tão bonzinho que deixou eu continuar falando, foi de Vasco. Ácido tóxico começou a vazar. Morri. Se encosta no ácido, já era. Ó, eu tô em combate. Quem chegou aí? Kaique. Ai, obrigado pela bounty, Kaique. Membro da tripulação chegou aí pra ajudar, não tava na parte e me deu bounty. Ai! Essa gosma dele tira muito dano, esse vazamento aí da fábrica. 17% de dano eu tô dando nele. Será que eu vou upar algum nível? Caraca, eu pei nível pra caramba. Ganhei nada. Mas eu também não ganhei nada de item, não ganhei nada de nada. Caraca, eu não tô com dobro loot. Como assim? Esse boss é muito difícil de spawnar. Eu tenho que aproveitar as oportunidades pra ter dobro loot. E é por isso que eu vou ter que gastar pra pegar mais dobro loot. Por que que o dobro loot não é permanente, né? Pô, aí é complicado, né? Vocês querem ficar enchendo o bolso de grana, jogo? Como eu upei algumas quantidades de níveis, eliminando o Cia Beast e o Kuma. A gente vai usar... Eu tô com 150 pontos pra usar. Eu uso em espada ou em defesa, Cat? Ah, eu acho que metade e metade, Capão. Mas a espada vai ficar no máximo. Falta 11 pontos. Ah, verdade. Então eu vou botar o resto em defesa, né, Cat? Isso. Obrigado, Cat. Sua voz até mudou. Agora eu estou mais forte. Com 4.490 de HP. Coisa boa. Cat, puxa outro Cia Beast pra nós, Cat. Beleza, Capão. Acredito que daqui a alguns minutos vai spawnar uma fruta no mapa. Como eu tenho rastreador de frutas, nós iremos rastreá-las. Olha lá o Cat lá embaixo. O que é o que? É um pontinho pretinho andando no mar. É o Cat indo spawnar um Cia Beast. De barco rápido ainda ostentação, hein? Eu que te dei esse Game Pass, Cat? Não, Capão. Esse aqui é fio. Eu comprei. Oh, abrindo a carteira, hein, menino Cat? Pra quem não sabe, pessoal, o Cat tá fazendo live. Tá enchendo o bolso de pataco já, né, Cat? É, Capitão. Coisa boa. Como o Cat tem muita bounty, ele vai spawnar rápido, eu confio. Cadê vocês? Eita, olha o abandonado. Manda a palha pra ele. Eu tô aqui no Ilha do Puma. Já spawnou. Spawnou, papai. Vem, Frog. Tu vai conseguir eliminar o Cia Beast, confia. Que nível você está, meu amigo? Nível 59, Capitão. Quer um dobro-esp, meu amigo? Manda um dobro-esp. Use os códigos, meu amigo. Igual todo iniciante tem que usar... Caraca, eu não vou dar dano nele. Vai, tranquilo. Caraca, eu não vou dar dano nele. Se você jogar skill Z de cima pra baixo, já tira mais de 10%. Pessoal, eu não vou dar dano nele o suficiente. Já deu, basicamente. Já deu. Eu sei. Ah, eu morri. Não leva, não leva. Nossa, peguei o chip. Eu também peguei o chip. Caraca, coisa boa. E eu não vi o que... Eu acho que eu não peguei nada, então. Eu spawno. Não, eu spawno. Tô todo travado. Mais dois desse boss aqui. Quem vai spawnar primeiro? Eu. Ele acordou em cima de mim. Socorro. O Frog tá aqui nesse boss também? Tá. Tô mesmo. É que tu não tá na parte. Tu não tá na parte. A gente te elimina daí. Tu tem que aceitar aí o convite. Pô, Antony. Agora deixa a finalizar, Antony. Relaxa, rapaz. Eu vou ajudar. Se ele jogar o vermelho, ele vai morrer se jogar o vermelho. É, tu tá com chip, Antony? Beleza. Um chip desse é caro, Antony. A não ser que tu queira gastar mais 4 milhões. Nem tenha. Ah, ia ter que dar um jeito. Olha o meu como. 17k de dano. 20k. Nossa. Cara, é muito da hora. Olha, ele usa a fruta da pata, né? É. Caraca, velho. Pelo menos eu já dei meu 15%. Tô feliz. E eu dei quantos porcento? Não. Nenhum. Vai, o Frog contra ele, vai. Só os dois. Nossa, mano. Ele pisa, ele me esmaga, mano. Cadê tu, Frog? Eu vi tu dando dano. Ele pisou em mim. Será que eu vou conseguir escapar dele? Eu tô aqui com ele solo aqui. Eu acho que eu não consigo solar ele. Nem a pau. Ninguém consegue. Vai demorar muito. Ele pode até recuperar a vida. Nossa. Já era. Olha isso, velho. Todo mundo vai de Vasco, ó. Todo mundo vai. Cara, o fusquinha que eu comprei tá parado ali há uns 10 dias, né? Aí, quando liga ele, sai uma fumaçada no escape a primeira vez. Porque o motor tava há muito tempo parado ainda. Aí, liguei ele ontem. Alarmou o incêndio do prédio, mano. Fumaçada na garagem. Aí eu falei... Calma, pessoal. Só um fusquinha aqui pegando fogo. Relaxa. Brincadeira, cara. Brincadeira, brincadeira. Ai, fui, fui. Ah, eu desisto, mano. Não consigo nem chegar perto, mano. É sério, Iago. É, desisto. Chamei até ele pelo nome, mano. Não dá, não dá, não dá. Por que tu não vai upar, então? Ah, porque na mão é... Mas eu fiz tudo isso só na mão, pô. Ah, vocês são muito scripteiros safados, mano. Primeiro, se tu comprar o haki da visibilidade, vai te ajudar bastante, Iago. Ele não tem nível. Mas ele pode ter, né? É. Ó, 7k de dano. Cara, não mata, não mata. Aí, pode matar. Boa. Dois ossos gigantes encontrado. É item que precisa pra alguma missão esses ossos, Cat? É pra melhorar as espadas. Boa, tô com três ossos gigantes. Tá spawnando, capitão. Pode spawnar. Vou spawnar. Três cumas. Esse é o terceiro. E até agora, nada. Até agora, Nemo. Peixe nada. Vem, Frog, vem. Nossa. Você já começa como? Já começou como? Nossa. A sorte... Nossa, ele tá só grudado em mim. Vocês não vão me ajudar, é? Nossa, a gente tá derretendo ele. Vai, vai, vai. Isso, estuna ele, estuna ele. A tripulação que elimina o Kuma mais rápido de todo esse mundo. Essa espada do cavalinho, ela é tipo a Yoru ou ela é pior? Bem pior. É, eu sei. Eu fiz até uma cara na hora da pergunta aqui. Uma cara de tipo safado, sabe? Que nos sumiu. Se fosse o cavalinho, usava o tridente do Sia. Mas ele nem tem? O Sia spawnou. Alguém spawnou o Sia. É porque... Ai, componente cyber. O que que eu peguei? É um material. Ah, não. Um material. Um componente extremamente raro que Kuma Tyrant deixou cair durante sua luta com ele. Esse componente aí vai ser pra deixar o Ciborgue e depois o Padre Ciborgue V2 quando atualizar. Da hora. Vamos lá no Sia. O Sia spawnou porque meu barco ficou lá. Aí ele spawnou. Cadê o Sia? Tá aqui, ó. Pessoal, eu não vou dar dano nele, pessoal. Deixa eu dar dano, pessoal. Ninguém chegou ainda. Aí ele spawnou porque a gente tava dentro do laboratório mesmo. Ele tá até com mais vida, 185 mil de vida. Nossa, quem chegou dando 20k logo de cara? Eu mesmo. É o Z da Yoro. Se você jogar o Z da Yoro de cima pra baixo, dá muito dano. Nossa, é verdade. Deu 10k. Só o Z. Vamos, vamos. Já dei meus 12%. Cara, vou ser eliminado. Porque eu sempre sou eliminado aqui. Então... Já deu dano. Já dei dano. É, não vou nem precisar voltar. Pelo menos... Nossa, estou me retendo. Volta, 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 volta. Espera voltar. Vai, vai. Eliminaram. Peguei uma fruta. Uau. Bom, mano. Ai, que lixo. Alguns momentos depois... Tá muito difícil pegar a Buda. Será que alguém da tripulação já encontrou? Já faz mais de hora. Spawnou o Boss Smoke e também spawnou uma fruta. E como eu tenho rastreador de fruta, ó. Ela tá nessa direção aqui. Alguém quer comprar um barco? Eu. Já pegamos fruta de todas as maneiras que dá pra pegar. De Cia Beast, do Kuma, agora em breve do Smoke, do Giro e do rastreador de frutas. Pelo visto, ele tá ou na cidade das conchas ou na aldeia de moinho de vento. A fruta. Tá no moinho de vento, eu acho, hein. Já pensou a Buda? Nossa. Tá ali, tá ali, ó. A fruta tá ali já, ó. Que fruta é? Ai... Do Cote. Que lixo, que lixo. Mas fruta é fruta, né? Agora no Smoke, dá pra nós ir lá eliminar ele? Aham, clica no Home Point. É a primeira vez que eu vou eliminar esse boss. Ele spawna depois de 45 minutos que o servidor tá on. Se for servidor público, é aleatório. Ele tá aqui? Na frente. Esse boss é forte? Não é nada, ele tá aqui. Ele dropa alguma coisa da hora? A espada e a capa. Ah, tô sem haki, não tô dando dano nele. Nossa, já dei muito dano já. Caraca, ele é muito fraco. Eu ganhei o título. Ganhei só o título. Até agora, a nossa missão de encontrar a Buda está sendo falha. Tchau.